Olá, eu sou a Ana Shermark do canal Pausa para um Café e hoje eu tô aqui pra indicar não uma, não duas, não três, mas quatro HQs barra graphic novel da Darkside Books. Todo mundo sabe já da minha paixão pela Darkside, não é nenhuma surpresa eu gosto muito dessa editora e faz algum tempo já que eles vêm lançando quadrinhos e histórias muito bacanas. Eu já resenhei o mangá do Junji Ito lá no blog já falei sobre Imaginário Coletivo, que foi uma história que eu conheci na Bienal do ano passado e trouxe, resenhei aí pra vocês, foi uma história incrível e aqui a gente tem quatro histórias novas que a Darkside lançou nos últimos meses que eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, o que eu recomendo, o que eu gosto e tudo mais. Primeiro vamos começar com uma que é a minha preferida, eu acho, de todas essas aqui mas é Francis da Loputin. Francis é um quadrinho que conta uma história sobre bruxas com uma ilustração magnífica, ela é linda, delicada, eu não sei nem o que falar dessa história além de que é apaixonante. E a Loputin é uma artista italiana. eu já conhecia essa história porque eu acompanho a edição eu acompanho a editora italiana que lança essas histórias que é a Shockdown. Ela publica também quadrinhos de uma garota que eu sigo e acompanho, que é a Fra Frog, a Francesca e ela também publica os quadrinhos dela por essa editora então eu já conhecia, já tinha ouvido falar as ilustrações da Loputin são bem famosas na internet também porque são ilustrações lindas e essa história a gente tem uma fábula sobre uma bruxa encontrando a liberdade encontrando o poder dela tendo esse contato realmente com o lado mais animal da libertadora a gente tem a Melina aqui, que é essa nossa jovem bruxa e o Francis, que é um espírito da floresta, um espírito animal que ela invoca em um ritual e ele que mostra pra ela algumas situações vai ter uma disputa entre ela e uma outra bruxa e ela acaba realizando essa invocação e é muito interessante porque a gente conhece um lado diferente dessa bruxa que tem sim muito poder mas ela é um pouco rebelde, um pouco diferente ela não é igual a outra, que é mais estudiosa, enfim eu gosto muito porque tem muitas ilustrações que são de páginas inteiras e você consegue captar muito bem os detalhes você consegue entrar dentro dessa história porque é tudo muito apaixonante minha personagem preferida é a bruxa mais velha deixa eu mostrar aqui uma ilustração dela pra vocês eu adorei ela, adoro a ilustração dela na verdade olha aqui, ela é muito... deixa eu focar pra vocês melhor ela é muito uma bruxinha fofa e dá muita vontade de fazer uma personagem de RPG inspirada nela, sabe? então se você gosta de bruxas, gosta de histórias sobre bruxas eu acho que você vai gostar muito de Francis é a sua escolha, assim, principal, sabe? gostei bastante, eu tava bem na vibe que eu tava jogando de Warlock em RPG e a minha bruxa era toda com esses tons rojos eu falei, ah, minha cara, é a Sunrise enfim, adorei essa história a segunda história é uma que eu não sei se eu gostei tanto assim porém também é interessante ela é uma fábula que remete a Alice nos Países das Maravilhas que pra quem não sabe, foi o primeiro livro que eu li na minha vida foi Alice nos Países das Maravilhas talvez seja por isso que eu sou meio assim mas... aqui a gente tem uma garota, que é a Aurora no Reino das Sombras e ela sobrevivendo a esse reino é uma história que não é fofa ela não tem nada de fofo tem algumas cenas bem tipo, ops sabe? não é uma história infantil, sabe? ela tem, apesar de um desenho delicado de um traço delicado ela tem algumas coisas bem dark side eu acho que isso é muito legal nessa história isso dá aquele quê nela muito especial me faz pensar muito nesses novos desenhos que a gente tem tipo, O Segredo Além do Jardim todas as histórias que elas são doces, são bonitas mas elas têm um teor sombrio, sabe? é muito isso e essa história, ela toda é inspirada no... na Alice no País das Maravilhas, né? até a Aurora, ela lembra muito a Alice mas ela é uma história com sangue com morte, com coisas terríveis acontecendo eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui pra vocês verem também focar um pouquinho mais no desenho porque ela tem coisas assim que são... eu acho que A Aurora nas Sombras é um quadrinho que fala muito mais sobre a escuridão dentro da gente do que até a escuridão lá fora do que a gente imagina desse mundo totalmente novo, sabe? eu acho que fala muito sobre o interior da gente é uma história muito bacana não está entre as minhas preferidas mas é uma história muito legal pra você ler também aí a gente tem Floresta dos Medos que na verdade é uma antologia de histórias da Emily Carroll esse quadrinho foi produzido pela Bruna Miranda eu já tinha ouvido a Bruna falar sobre esse quadrinho ela leu quando foi pro Canadá, se não me engano e ela gostou muito dessa história como é uma antologia de contos são várias histórias de terror, enfim o nome é Floresta dos Medos então todos os contos meio que se passam nessa temática de floresta, escuridão, noite e eles são diferentes tem alguns que eu gosto mais do que outros o meu preferido é A Casa do Vizinho eu gosto muito dessa história acho que ela é sensível, delicada e aterrorizante de uma forma peculiar e toda dela tem um caso entre dois irmãos também que é Seu Rosto Todo Vermelho que é outra história também que pesa muito no coração da gente eu acho bem legal porque a maioria das histórias elas são todas bem escuras todas as ilustrações elas têm esse lado mais escuro, profundo sabe? bem história de fantasma, assim e são histórias muito legais ele, como eu disse tem histórias que eu gostei mais do que outras provavelmente você vai gostar mais de algumas outras do que, enfim mas eu vou mostrar as ilustrações melhores em uns cardzinhos que veio da Darkside eu acho que fica melhor pra vocês entenderem um pouquinho mais da temática mesmo dessa ilustradora, né? porque é mais esse lado sombrio mesmo vermelho é muito importante na obra dela tem muito vermelho tem muita cor específica, forte que traz essa, sabe? essa pressão pro seu olhar enquanto você tá lendo A Floresta dos Meios e por último nós temos Lady Killer uma graphic novel lançada aí recentemente pela Darkside que é uma história em quadrinhos de uma senhora americana que vive um sonho americano ela é a dona de casa perfeita, arrumada delicada cuida dos filhos prepara o jantar e o almoço e nas horas vagas comete alguns assassinatos coisa assim básica ela trabalha como assassina profissional essa mulher é incrível incrível esse quadrinho deve estar falando a condição, qualidade Darkside Books, né? a gente nem precisa dizer nada a tradução desse livro aqui ficou por conta da Raquel Moura então achei muito legal que foi ela que traduziu o livro mas é uma história muito interessante porque a gente vê a conciliação dessas duas profissões de ser mãe e dona de casa e ser assassina profissional sem ninguém ficar sabendo do que ela realmente é e ela tentando conciliar tudo isso ela é uma ótima assassina e tem alguns problemas de trabalho ali ela tá nessa questão de que ela quer fazer as coisas quer conciliar ela tem o tempo dela naquele momento que ela pode mas as pessoas querem que ela trabalhe no momento que eles querem e aí fica um pouquinho complicado tem algumas outras questões tipo questões morais dela se ela comete ou não aquele assassinato se ela faz aquilo ou não e isso é muito interessante pra dentro da história e completa muito bem essa história eu gostei muito dessa personagem a ilustração é uma ilustração que eu gosto muito ela tem esse tom bem de HQ mas me lembrou muito a ilustração do próprio Fight Club Clube da Luta 2 principalmente algumas ilustrações me lembrou muito o estilo e eu gostei bastante alguns quadros remetem um pouco mais à HQ clássica mas os traços são muito bonitos a personagem é muito bem desenhada você consegue captar muitas expressões dela no quadrinho isso é muito bacana e importante pra mim tem muito close tem muito quadrinho fechado na expressão da personagem e isso você vê que é importante pra ela enfim tô curiosa para ler os outros Dark Side espero que vocês lancem os outros os próximos esse aqui é o volume 1 estou muito curiosa para ler mais sobre esse sonho americano cheio de sangue assassinatos e é isso pessoal vamos chegando ao fim de mais um vídeo espero que você tenha gostado se você gostou não se esquece deixa aquele like que é muito importante pra gente se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra ajudar a gente a saber quando sai vídeo aqui neste canal lindo maravilhoso tá bom eu vou ficando por aqui um beijo grande pra você e até a próxima tchau 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 tchau